Segura peão, porque aqui o sistema é bruto demais DJ Marcão Sem fugir de toda discussão Abri pra ela o meu coração Fiz as tarefas que ela não gostava Mas foi embora, só ficou paixão Eu não consigo nem raciocinar Olhos vermelhos de tanto chorar Até nas ruas já virei perigo Dentro de um carro querendo voar Eu não consigo mesmo te esquecer Pelo amor de Deus, tente me entender Seu perfume, sua pele e seus cabelos Essas lembranças só me faz sofrer Eu fiz promessas pra você ficar Na sua vida tentei melhorar Fui maleável e confia-se Mas nem ligou quando me viu chorar Tentei fugir de toda discussão Abri pra ela o meu coração Fiz as tarefas que ela não gostava Mas foi embora, só ficou paixão Eu não consigo nem raciocinar Olhos vermelhos de tanto chorar Até nas ruas já virei perigo Dentro de um carro querendo voar Eu não consigo mesmo te esquecer Eu não consigo mesmo te esquecer Pelo amor de Deus, tente me entender Seu perfume, sua pele e seus cabelos Essas lembranças só me faz sofrer Eu não consigo nem raciocinar Canta com Bruno e Marro Seu perfume, sua pele e seus cabelos Bonito demais Eu não consigo mesmo te esquecer Pelo amor de Deus, tente me entender Seu perfume, sua pele e seus cabelos Essas lembranças só me faz sofrer Só me faz sofrer